Garantir um privilégio de uma aposentadoria integral e paritária não resguarda ninguém de acidentes no trabalho, não resguarda ninguém de ser ameaçado do lado de fora do seu ambiente de trabalho. O que resguarda isso é a gente ter um corpo qualificado, bem equipado, com um efetivo recomposto das perdas ao longo do tempo. É isso. Não é a gente aprofundar o déficit da Previdência. Professores não têm aposentadoria integral e paritária, por que agentes de saúde não têm aposentadoria integral e paritária, por que APAS não têm aposentadoria integral e paritária, por que o rapaz que serve a água aqui para nós não tem aposentadoria paritária, por que os servidores da Polícia Legislativa não têm aposentadoria paritária, por que o pipoqueiro que vende pipoca na rua não tem aposentadoria paritária integral, por que o que faz dos servidores civis do Estado do Rio Grande do Sul mais especiais nesse aspecto? O que deve lhes garantir uma aposentadoria especial a um custo tão alto para o povo do Estado do Rio Grande do Sul? A cada ano, 12 bilhões de reais são tirados do orçamento geral do Estado do Rio Grande do Sul para cobrir o rombo da Previdência. Recursos que poderiam estar indo para garantir a segurança dos senhores e senhoras na atividade são utilizados para se pagar aposentadorias. Não é a aposentadoria integral e paritária que vai garantir a segurança de vocês. Entendam isso, por favor, pela sua própria segurança presente e futura. Entendam isso. A aposentadoria integral e paritária é um privilégio que foi extinto em 2003 no âmbito federal e que, infelizmente, se está tentando convalidar aqui por meio do PLC 509. Eu lamento que o governador Eduardo Leite esteja dando essa demonstração de incoerência frente à reforma, porque provavelmente sabe que o impacto fiscal dessas aposentadorias dos servidores que ingressaram entre 2013 e 2015 não repercutirão de maneira tão forte no seu governo. Repercutirão ao longo das próximas décadas. Eu adoraria que pudéssemos todos ter aposentadoria integral e paritária. Eu adoraria que vivêssemos em um Estado com condições fiscais para custear tudo isso. Só que, infelizmente, senhores e senhoras, essa não é a realidade do Estado do Rio Grande do Sul. Lamento ter que ser o portador de más notícias, mas não há como reequiparmos as forças policiais, valorizarmos os servidores que estão na ativa, ampliarmos o nosso corpo de servidores penitenciários, a estrutura das penitenciárias do nosso Estado, que são uma vergonha. Não há como fazer tudo isso se a gente seguir aprofundando o buraco sem fundo da Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Anualmente, cada cidadão gaúcho, independente da idade, paga, em média, cerca de R$ 1.090,00 por ano somente para custear o rombo da Previdência. R$ 12 bilhões são tirados de saúde, segurança, educação, infraestrutura, para pagar aposentadorias. Eu não estou defendendo que não se pague as aposentadorias, que não se cumpra com os compromissos firmados ao longo do tempo. Mas o que eu estou defendendo é que não se amplie ainda mais, especialmente de maneira ilegal e imoral, diante dos fatos e diante da situação do Estado. Aparentemente, seremos votos vencidos, sim. Mas eu não acredito, sinceramente, em causa perdida. Quem vem acompanhando a atuação da nossa bancada aqui, sabe que a bancada do Partido Novo não acredita em causa perdida. Eu me refugio na sabedoria de um grande escritor chamado T.S. Eliot, que dizia, se observarmos uma causa de forma mais ampla e sábia, na verdade, não existe causa perdida, pois não existe causa ganha. Lutamos por causas perdidas, como parece ser essa, porque sabemos que nossa derrota e consternação, e a gente tem feito questão de não deixar nenhuma derrota passar aqui sem consternação, nossa derrota e consternação podem ser o prefácio da vitória de nossos sucessores, embora a sua vitória possa ser mesmo temporária. Lutamos mais para manter algo vivo do que na expectativa de que triunfe. E é por isso que hoje, inclusive, eu portei o broche em homenagem a Joaquim Nabuco, um dos grandes campeões da liberdade nesse país, e que ensina muito a gente sobre a importância de se defender causas que aparentemente pareçam ser perdidas. Eu acredito, sim, que a defesa dos valores republicanos, que a defesa da igualdade perante a lei e a defesa dos combates aos privilégios ainda vai ser grande nesse Estado e nesse país. Muito obrigado. 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 Obrigado.